Fala galera, aqui é a Dani Rocha, estejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro dos vídeos novos. Todo dia é um vídeo novo, galera, e bora reagir comigo. E a escolha de hoje foi o Bestinado da Pineapple, com os fantásticos Felipe Retti, Della Cruz e Jonga. Aliás, Jogo, é sua homenagem, galo doido. Então bora reagir comigo, galera, e foi! E pra mim, são homenagem. 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 Eu estou fazendo deslizando as hip genre, Eu posso Ruth e George Fala se eu ia fazer parte do sucesso. E eu quero mais pro coração já. 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 Eu quero mais pro coração já. É como dizer, meu mano, te canso E cu de chão de dia Eu sou o que está entrando dentro do resto Que eu era lá da nossa TV Avisei antes se não era no programa Do Datena, foi o horário norte Pra burguesia vir Ou melhor, nós fizemos isso Enchidos nossa casa, mais de voz da minha cidade Acredite, nós fizemos isso E pro terror do opressor não é nem a metade Aqui não tem essa de punchline Eu tô na slackline A vida é corda, bamba, falam de igualdade Na corrida entre o leopardo e a mula manca Diz que eu era Deus, mas eu sou mais um homem Que veio falar que sagrada é o microfone Então não pega nessa merda pra falar mentira Quanto sangraram pra que hoje você possa ser um clone De gringo, um produto, mas o que vai passar Daqui a uns anos Quando acabar um solo forte Diz o que você cumpriu dos planos E quem sobrou dos manos Olha o mundo do meu universo Racionais, a fúria negra ressuscita outra vez Nas rimas só ficam mais passionais Não tenho mais nada pra provar Procês, trago o mal Quando as linhas, isso é uma guerra Jogaram pedra na caixa de abelha Tô criando um exército E hoje quando o Djonga fala O resto abaixa a orelha, porra Delhi Red, nós é diferente, cê sabe Respira igual, caga igual, come igual Vai nos lugar igual, que quem é igual a mim não cabe E tem uns mano que o árabe preto Porque fuma canábio E vi uns presunto Mas o passo de um Que eu passo em dez anos Nunca mais toca no assunto Meu Deus, ciclipo fantástico, gente Quase não falo de dinheiro Não, não Eu tenho mais do que eu gostei Quero pão no coração É como se meu mano te cansou E cujo de saúde de amigo Tá, hoje é amigo Não importa Ai, meu cabelo Gente Meu Deus, eu amei Amei, amei, amei Quase eu não falo de dinheiro Eu tenho mais do que eu preciso Gente, dinheiro não vale nada Sabe, o que vale é paz É amizade mesmo É amor pelo próximo É você se importar com o outro, entendeu Pelo amor de Deus O mundo tá perdido, gente Nossa, show de bola esse clipe Eu amei Meu Deus do céu Flipperhead Vocês já sabem que eu penso dele O Djonga Pelo amor de Deus Amassou muito Gente do céu Que foda Bela Cruz Eu vou assistir mais vezes E aí eu volto com a nossa palavra-chave Rapidinho Bom, galera Voltei Com a nossa palavra-chave E minha única diferença Pra esses caras brancos Não é o tamanho da vitória E sim o tamanho da luta Meu Deus do céu Cara Amassou Eu não tenho o que falar Quem é de dentro sabe Quem tá de fora Tem que procurar Entender e apoiar Porque Nossa Eu não preciso falar nada Todo mundo sabe A luta desses caras Entendeu Tá aí lutando Tá tentando crescer Cada vez mais Tá buscando seu espaço E graças a Deus Tá conseguindo Tá conseguindo mostrar a verdade Pro mundo Mostrar o que realmente importa Tá foda Tem algum dermatologista aí Pra me explicar Por que a pele negra É pele morta Gente Sério Preconceito pra mim Cara Não tem sua vez Pra mim O único preconceito Que devia existir Nesse mundo É contra os preconceituosos Porque pelo amor de Deus Palhaçada Né galera De boa Vamos procurar Respeitar mais as pessoas Entendeu Respeitar a história Das pessoas Dar mais amor Pro próximo Trate o outro Como você queria ser tratado E aí Tá tudo bem Então é isso Muito obrigada Por esse clipe Espero que você tenha gostado Porque pra mim Fez muito bem Ter escutado Ter colocado As palavras dentro de mim Entendeu Colocar em prática Buscar só um ser humano melhor Galera Bora lá Por favor Então é isso Eu fico por aqui Se você não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro dos vídeos E bora pra próxima Bora reagir aí junto Deixa mais mensagens Dos vídeos que vocês querem que eu reaja Prometo que vou tentar reagir todos Estou indo por curtida Por pedidos Mas logo logo a gente chega aí no seu vídeo Então é isso